No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sapatos. Eu separei aqui 6 perguntas pra responder pra vocês nesse vídeo. É uma tag sobre sapatos. Vocês também podem responder essas perguntas aqui nos comentários embaixo. Dá like se vocês gostam de vídeos desse tipo e bora lá pras perguntas. Qual é a sua tendência favorita do momento? É tira, mas eu também tô numa quedinha por transparência. Eu ainda não tenho nenhum sapato transparente. E eu também gosto de tiras, porque eu acho que deixa o pé com uma aparência mais delicada, sabe? Eu acho que a tira dá um charme. Mostra mais o sapato e é muito bonito usar com calçadinhos também. Eu acho lindo sandália de duas tiras com calçadinhos. Qual foi a sua última aquisição? Bom, a última vez que eu comprei sapato foi em setembro, se eu não me engano. Eu comprei uma rasteirinha, essa daqui. Que eu estava doida por uma rasteirinha, porque às vezes eu tenho que sair e andar bastante. E salto alto não é nada confortável pra isso. Aí eu saía de chinelo, aí eu comprei uma rasteirinha dessa daqui. Gente, qualidade péssima. Eu comprei essa daqui na Renner, ela é da Satinato. É linda, mas esses brilhos, sai tudo. Tem que colar. Qual o seu sapato desejo do momento? Eu tô desejando muito mais rasteirinhas, como essa daqui. Eu quero ter alguns modelinhos aí de rasteirinha. Eu vou deixar algumas referências passando aqui. E All Star. Eu quero muito All Star branco e preto. Eu quero de cano alto, sabe? Eu queria uma plataforminha. O que é bem controverso, porque eu vi uma pergunta aqui sobre isso. E vocês vão ver minha resposta agora até o final. Muito controverso. Eu queria plataforma no All Star, mas eu quero um All Star. Porque eu acho que o pé fica mais gordinho quando tem a plataforma do All Star. Só do All Star, por favor. Qual sapato você menos usa e por quê? Eu uso pouquíssimo essa bota aqui. É uma over technique. Ela é linda. Um escândalo nos pés. Só que aqui é Rio de Janeiro, em Barriê. E não tem clima pra isso, gente. Tá sempre calor. Tá no blá de tá calor. Tá com frio tá calor. Nunca é bom o suficiente. Essa bota aqui dá pra você usar com vestido longo, com calça, jeans, saia. Tudo vai com essa bota. Menos o clima aqui do Rio de Janeiro. Mas eu amo essa bota que é o meu sapato mais caro que eu tenho no guarda-roupa. Um sapato para o dia a dia. Gente, chinelo. Não vou mentir pra vocês que... Ai, gente, usa um tênis, usa uma rasteirinha. Não, chinelo, 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 chinelo. Quando eu quero produzir um look e montar, aí eu uso um outro sapato. Mas quando, gente, é só pra ir pra resolver alguma coisa, chinelo. Chinelo resolve tudo. Às vezes eu me arrumo toda, da cabeça até a canela. No pé a chinelo. Qual tendência eu não usaria de jeito nenhum? Quais tendências eu não usaria de jeito nenhum? Nunca... Quero dizer... Tipo, nunca diga nunca, sabe? Porque eu já disse também que eu não ia usar mullet. E quando veio a tendência das saias e vestidos mullet, eu usei. Achei lindo aquele rabo abanando na frente curta, atrás longo. Eu achava maravilhoso e eu dizia que nunca ia usar isso. E usei. E sneaker também. Usei. Adoro sneaker. Mas, gente, eu não consigo usar plataforma. Pois é, eu quero plataforma gostar. Olha que controverso. Mas, sabe, sapato de plataforma. Ainda mais esse modelo que tá passando aqui do lado. Não, 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 não. Animal print. Não sei. Não consigo. Animal print pra mim, nem roupa, nem acessório, nem sapato. Nada. Nada, nada, nada. Acho que nem na decoração eu colocaria animal print. Pra mim é muito perua, sabe? É uma coisa muito assim... Cheguei. Outra coisa que eu já usei, já gostei, mas que hoje em dia eu vejo e falo assim... Nunca mais sapatilha. Sapatilha, além de machucar o pé, não é nada confortável. Porque todas as que eu tive machucado o meu pé, pede. O Marlon tá falando ali que pede. Sapatilha deixa um ar muito criança, sabe? Deixa você com cara de criança, de gente fofinha. Você pode ser fofinha. Se você quiser usar sapatilha, gente, usa sapatilha. Eu não gosto de passar esse ar fofinha. Bom, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar no gostei ou no dislike, se vocês não gostaram desse vídeo. Comenta aqui embaixo as sugestões e, ah, vai no meu Instagram, porque lá tá rolando um sorteio incrível de kits de maquiagem, tá? Sério, 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 sério. Vai lá, vai no meu IGTV e assiste o vídeo pra vocês verem que tá, ó, incrível. Me segue no Instagram pra você ficar por dentro de todas essas coisas que rolam por lá, tá? Um beijão, tchau!